Olá, bom dia. Eu sou a Eugenia Carlos Silva e trago-vos mais um problema de matemática interessante. O vídeo de hoje entra num capítulo do livro de Krasnov. Consiste no seguinte. Nós já estudamos várias equações diferenciais e normalmente, nos vídeos que nós temos colocado, quando nós começamos a resolver um problema, nós dizemos a vocês que tipo de equação é. Porém, neste capítulo do livro de Krasnov, salvo eu o capítulo 12, Krasnov propõe algo já mais parecido com aquilo que vos poderá surgir numa frequência ou num exame, que é, dão-vos uma equação e não vos dizem que tipo de equação é. E vocês vão ter que descobrir que tipo de equação é e resolvê-la. Sendo assim, vamos passar ao primeiro exercício deste tipo, que nós intitulamos de Problemas Diversos, como está no livro. E aparece-nos aqui o exercício 318, que está na página 82. E agora, que tipo de equação é esta? Vamos tentar resolver. Bem, atendendo ao aspecto dela, aparece uma equação diferencial exata. Será que é exata? Vamos derivar, como sempre, este polinómio, e vamos derivá-lo em ordem a y, e vamos derivá-lo em ordem a x. E vamos ver se as derivadas são iguais. Então, quando nós derivamos o m e o n, temos estes polinómios e não são iguais. Poderíamos testir já e dizer, não, não é exata, mas temos que ser ergotos. E o que é que acontece? Salta à vista que, tanto esta derivada como esta derivada aqui, só dependem de y. Ora, se, por acaso, m só depender de y também, então existe um fator integrante, que converte a equação numa exata. E, por acaso, m apenas depende de y. Bem, então poderemos tentar chegar ao fator integrante. A forma para o fator integrante é conhecida. Ora, cá temos nós as derivadas, para a gente não se perder. Para calcular o fator integrante, primeiro calculamos esta funçãozinha p, que só pode depender de y. Se conseguimos na diferença entre estas duas derivadas parciais, que nós já temos, portanto, o dm dx é esta aqui, e o dm dy é esta aqui. Vamos fazer a subtração entre as duas e dividir tudo por m, que é este polinomiozinho aqui. Quando o fazemos, chegamos a esta função, e o fator integrante será e levantada integral desta função. Não façam confusão com a fórmula para resolver as equações lineares de primeira ordem, em que aparece aqui um sinal negativo atrás da integral. Aqui não há sinal negativo, e o fator integrante consiste em e levantada integral desta função, que se obtém desta forma. Ora, nós não vamos ensinar a vocês como é que resolve o integral, porque não é o objetivo deste vídeo. Vocês já aprenderam a resolver integrais em cálculo, por certo. A função está aqui, e o integral disto dá isto. É levantada o algoritmo natural deste comboiozinho, mais este comboiozinho, e depois, de simplificado, chegamos à conclusão que o fator integrante é y²-1, tudo levantado a menos 3 meios, sobre y². Agora, vocês reparem. O que é que nos diz o fator integrante? Diz-nos que se nós multiplicarmos o fator integrante pela equação original, obteremos uma outra equação, que essa sim é exata. Reparem, olhem para este comboio. Vocês têm a certeza que vão mesmo querer, numa frequência ou no exame, estar agora a multiplicar isto por isto, e depois ter que derivar outra vez o m e o n, para verificar se é exata, e depois integrar. Bem, parece-me que não estamos no caminho certo. Talvez haja outra maneira mais simples de resolver o problema. Voltemos à equação original. Cá está ela. Bem, o que é que vamos fazer? Vamos dividir tudo por dy. Eu sei que vocês, nesta altura, dividiriam tudo por dx, mas daqui a duas linhas já vão perceber porque é preferível dividir por dy. E será um bom exercício para vocês, dividirem por dx e chegarem a essa conclusão. Então, se dividirmos isto tudo por dy, aqui aparecerá dx sobre dy, que é x' e aqui dy sobre dy é 1, desaparece. Ficaremos com isto. Seguidamente, passaremos o y menos y no cubo, dividido-o para o lado direito, e zoando x'. Separando esta fração em duas, e é aqui que surge o motivo pelo qual nós dividimos por dy e não por dx, é que se vocês tivessem dividido por dx, agora aqui apareceria y' e esta fração apareceria invertida. E não se conseguiria separar a parcela que tem x para um lado e a parcela que não tem para o outro. De qualquer maneira, se isso vos tivesse acontecido e aparecesse aqui y', bastaria agora vocês inverterem tudo e ficaria isto aqui, x' igual a esta fração. Bem, vamos passar então a parcela que tem x para o lado esquerdo e deixar a que só depende da variável independente, que é y neste caso. Recordem-se que as variáveis aqui têm os papéis trocados em relação ao convencional. E isto temos aqui a uma equação linea de primeira ordem. Temos aqui a derivada da função x. Temos aqui a função x a multiplicar por uma função de y, que é a variável independente. E deste lado temos uma função só de y. Como é que resolvemos as equações lineares de primeira ordem? Como sempre, vamos primeiro considerar que este membro aqui é nulo e vamos resolver a homogénea. Cá está. Como é que se resolve a homogénea? x homogéneo é igual a c vezes l, menos integral desta função que aparece a multiplicar pela variável dependente. Mais uma vez, não vos vamos explicar como é que se resolve esta integral, porque não é o objetivo do vídeo. Mas podemos já advertir-vos de uma coisa. Aconselhamos-nos a passar este sinal de menos aqui para dentro e a fazerem o integral à mão. Porque se fizerem o integral naqueles sites que há na internet que calculam integrais, poderá muito bem acontecer ele dar-vos esta raiz com o polinómico adentro, com os sinais ao contrário. Vocês nunca mais conseguem chegar à resolução que está no livro. Chegam lá, porém vai aparecer aqui y²-1. Portanto, calculem a integral à mão. É um bom exercício para relembrarem de cálculo e até porque numa frequência ou num exame vocês não vão ter lá o site para vos calcular o integral, tem que ser a unha. E então, como eu estava a dizer, quando vocês calculam o integral, surge-vos aqui a solução homogénea. Claro que estes logaritmos e estas tendenciais são funções inversas. Logo, simplifica e então chegamos à conclusão que a solução homogénea é apenas uma constante vezes y raiz de 1 menos y². Agora que já temos a função homogénea, vamos calcular a particular. Como é que se faz? Como sempre, mete a variação das constantes. Vamos considerar que esta constante que aparece aqui na solução homogénea, que afinal não é uma constante, mas sim uma função de y. E vamos calcular as derivadas e substituir na equação original. E quando fazemos isso, nós fizemos aqui a papinha toda para vocês. Aqui aparece a derivada, a primeira parcela em que derivámos a função c. A segunda parcela em que c não é derivado, e sim isto aqui. Portanto, isto está aqui dentro de parênteses, é a derivada de y raiz de 1 menos y². Está aqui. Aqui é o que aparece na equação, que é a função x vezes aquela função de y, tal e qual como está na equação original. E aqui o membro que aparecia à direita, que é uma função só de y. Ora, vamos começar a fazer simplificações. Nesta fração, nós pegamos no denominador e vamos colocar y em evidência. E ao fazermos isso, este y que foi colocado em evidência, corta com este y que está a multiplicar aqui. Esta é a primeira simplificação. Outra simplificação é, dentro deste parênteses, vamos somar estas duas parcelas. Primeiro temos que reduzir ao mesmo denominador. Portanto, multiplicamos aqui. Isto é como se estivesse sobre 1, nós vamos multiplicar tudo por raiz de 1 menos y². E quando o fazemos, no numerador a raiz desaparece e ficamos com este polinómico que está aqui. E depois disto feito, temos ainda uma outra simplificação. Porque, se vocês repararem, esta parcela aqui tem o sinal trocado desta aqui. São iguais, mas têm os sinais trocados. Porquê? Porque aqui neste numerador existe 2y² menos 1. E depois de somar estas parcelas, ficaremos com 1 menos 2y², que é precisamente o simétrico daquilo. Então, estas parcelas são simétricas e desaparecem. E depois de cortarmos estas duas parcelas, ficaremos apenas com esta equação aqui. Qual é o objetivo? É calcular esta função c. Portanto, isto é uma equação diferencial. A incógnita é a função c. Nós vamos passar isto aqui para o lado direito. Este y corta com este quadrado. E o y que resta corta com este y no denominador. Esta raiz de 1 menos y² passa para aqui. E este polinómio, em vez de ficar levantado a 1, fica levantado a 3 meios. E chegamos a esta equação diferencial. Mais uma vez, não vos vamos explicar como é que se faz uma integral. Este é o resultado. Esta é a constante integração. E já temos, então, a papa toda feita para calcular a solução particular. Uma vez que sabemos que a solução particular é c de y vezes isto aqui. Já temos c de y, aplicamos a propriedade distributiva por causa do k e por causa desta parcela. Ao fazermos isto, este radical corta com este radical. E chegamos, então, à solução particular, que é a y² mais k, em que k é uma constante, vezes y, raiz de 1 menos y². Bem, já temos homogéneo. Já temos a particular, já podemos calcular a solução geral, que é a soma das duas. Cá estão as duas. Este é um daqueles casos engraçados, em que a solução particular já inclui a solução homogénea. Vamos ver. Quando nós somarmos, vai aparecer a y², que vem daqui, mais k, y, raiz de 1 menos y², mais c, y, raiz de 1 menos y². Ora, tanto k como c são constantes. Então, se nós pusermos aqui em evidência y, raiz de 1 menos y², vai aparecer k mais c, a somar. Ora, a soma de duas constantes é uma constante. Nós vamos simplificar isto simplesmente para c. E ao fazermos isso, cá está, aparece-nos a solução geral, tal e qual como consta nas soluções do livro de Krasnov. Esperemos que este vídeo tenha sido útil para vocês. Fiquem atentos a mais publicações de matemática interessantes. Fiquem atentos a mais publicações.